Quando nós falamos de clima, ou quando nós falamos de mudanças que tem no clima, nós temos que entender que existem ciclos de várias dimensões. A parte da seca, o regime hídrico deficitário, isso tudo atrapalha demais o nosso serviço de prevenção e combate a incêndios. Para a parte de resposta, a gente vai botar um número a mais de equipes do que foram nos anos anteriores já pronto emprego na região. O Pantanal, ele vivenciou secas muito fortes no início do século XX, É importante dizer que esses ciclos, eles sempre existiram, mas eles podem ser intensificados conforme vai ocorrendo o aquecimento global. Hello galera, let's bora para mais um episódio do Capivara na Faixa, o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. E aqui você já sabe, né? Você fica muito que bem informado de tudo que está rolando na Casa de Leis de Mato Grosso. E eu sou o Marcelo Alírio, sempre na sua companhia e também do meu amigo Jardel Arruda. Salve galera, salve Marcela. Pois é, o assunto de hoje é muito sério. O Brasil inteiro parou para prestar atenção nas questões da emergência climática devido à tragédia do Rio Grande do Sul. Mas em Mato Grosso nós também enfrentamos alguns problemas. Em 2020 tivemos aquela queimada histórica no Pantanal e temos também inundações em outras partes de Mato Grosso, ondas de calor cada vez mais constantes, enfim, uma miríade de problemas. Chuvas torrenciais, é muita coisa, né Jardel? Muita, muita coisa. Esses especialistas, eles defendem que esses ciclos, eles vão ir e vir. E cabe a nós, né? Os estudos e tentar buscar a prevenção dos seus efeitos. E a questão é, será que nós estamos preparados para lidar com uma seca histórica no Pantanal? Estamos preparados para lidar com chuvas torrenciais na região oeste, no norte do estado? Pois é, a Câmara Setorial Temática sobre Mudanças Climáticas da Assembleia fez um alerta justamente sobre isso. A falta de chuvas e o aumento considerável do número de focos de incêndios em Mato Grosso este ano. E para falar com a gente sobre este assunto aqui no Capivara na Faixa, mais uma vez ele que é doutor em Geociência, presidente da Federação Brasileira de Geologia, doutor Caio Bicão. Seja muito bem-vindo ao Capivara na Faixa. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Jardel. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E também estamos recebendo ele, que é o comandante adjunto do Batalhão Emergenciais Ambientais, mergulhador de segurança pública do Corpo de Bombeiros, Major Felipe Saboia. Major, seja muito bem-vindo ao Capivara. Obrigado, é um prazer estar aqui pela primeira vez. Espero contribuir com o Policare. Bom, Major, vamos começar com dados do Corpo de Bombeiros que a gente tem aí, que o número de focos de calor aumentou em 109% comparado com o ano passado. E também o volume de água está abaixo do que foi registrado lá em 2020, quando aconteceu aquele incêndio histórico no Pantanal. Como que vocês estão se preparando pelo que está por vir? Sem dúvida é um desafio, porque a parte da seca, o regime hídrico deficitário, isso tudo atrapalha demais o nosso serviço de prevenção e combate a incêndios. E, para isso, a gente tem adotado algumas medidas que buscam tanto a prevenção quanto a preparação para esses incêndios e a fase de resposta, quando esses incêndios estiverem ativos. Esperamos que sejam em menor quantidade, mas os números indicam que isso pode ser agravado esse ano. Para a parte de resposta, a gente vai botar um número a mais de equipes do que foram nos anos anteriores, já pronto emprego na região. A gente prevê seis, que são instrumentos que vão ficar fixos na região, e outros cinco que vão ficar rodando a região em pontos estratégicos, justamente próximos das unidades de conservação, que são os nossos pontos de maior atenção. Na fase agora de prevenção e preparação, a gente tem feito planos em conjunto com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, planos de prevenção, principalmente nas unidades de conservação, como o Parque Estadual Encontro das Águas. E esses planos visam a construção de aceiros, mapeamento de risco, se possível a queima prescrita, que é o manejo do fogo para diminuir a quantidade de combustível na região, só que isso também demanda um certo estudo na região para que esse manejo não seja prejudicial, mais do que tente ajudar. E reuniões com proprietários rurais, representantes dos proprietários rurais, prefeitura, e outros agentes de turismo na região, para preparar esse público e que eles nos auxiliem a fazer essa preparação, todo esse planejamento para a temporada de incêndios desse ano. Está todo mundo avisado que vai ter seca e que pode ter fogo, então? Sim, está todo mundo avisado, a gente está tomando as maiores possibilidades de movimentar esse pessoal, deixar tudo organizado para caso esses incêndios vejos, eles sejam atendidos, tenha a resposta o mais rápido possível. Falando em resposta o mais rápido possível, tem a questão da logística no Pantanal, que é um grande desafio, né? São longas áreas sem estradas, outras que só são acessíveis de barco, como que vocês estão se preparando para poder lidar com isso? É, a logística no Pantanal, em regiões de difícil acesso em geral já é complexa, no Pantanal ainda tem uma complexidade a mais, são as regiões alagadas, né? Que por mais que o regime de águas esteja mais baixo, essas regiões ainda continuam com um solo que não permite um acesso tão facilitado. A dificuldade de estradas, como bem mencionado. Então a gente tem, junto com o seu PAER, que é o Centro Integral de Operações Aéreas do Estado, a parceria para o posicionamento de equipes nesses pontos de difícil acesso com a aeronave de asa rotativa, que é o helicóptero. Além das aeronaves de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros e que a Defesa Civil loca nesse período mais crítico. Então são esses pontos de acesso via terrestre e acesso por barco, que busca a maior quantidade de barcos possíveis para que a gente consiga levar suprimento, levar pessoal para esses pontos termos. Mas, repito, continua sendo dificultoso mesmo com todo esse aparato para posicionamento. E é vital que aconteceu em 2020, né? Porque a gente viu que foi um desastre no Pantanal. Sim, 2020 foi um ano realmente muito atípico. A área queimada foi grande. O emprego de efetivo foi grande. Tivemos Força Aérea, Exército, Marinha, tudo junto com o Corpo de Bombeiros para tentar remediar, mitigar aquele incêndio. Agora, Caio Bi, você que tem participado direto da CST das Mudanças Climáticas na Assembleia, você tem acompanhado as discussões. E você escreveu recentemente um artigo falando justamente sobre essa parte cíclica da natureza. Você poderia tentar ajudar a gente a entender o que está acontecendo com o mundo? É, quando nós falamos de clima, ou quando nós falamos de mudanças que tem no clima, nós temos que entender que existem ciclos de várias dimensões. Para a gente falar dos ciclos de escalas maiores, a gente pode dar exemplo do último ciclo glacial. Nós tivemos nos últimos milhões de anos, períodos glaciais e períodos que nós chamamos de interglaciais. Atualmente, nós estamos no interglacial, num período quente. Mas nós já tivemos anteriormente vários períodos glaciais, vários interglaciais. Quando a gente vem agora num detalhamento um pouco menor, a gente vai ter também ciclos de milhares de anos, ciclos de centenas de anos, ciclos de décadas. E esses ciclos, eles, ora nós vamos ter extremos de seca, por exemplo, ou de chuva, ora nós vamos ter períodos mais regulares e assim vão variando. Então, a gente tem que estar preparado para esse conjunto de eventos que pode acontecer. Aqui na nossa região, nós temos, por exemplo, históricos, tanto de cheias, ou seja, de extremos de chuva, como de extremos de seca. Quando nós falamos do Pantanal, por exemplo, o Pantanal, ele vivenciou secas muito fortes no início do século XX, ali por volta do ano 11, ano 12, 13. Vivenciou também secas fortes na década de 30 e vivenciou 10 anos de seca entre 64 e 73. Então, nesses 10 anos de seca, entre 64 e 73, o nível do Pantanal foi baixíssimo, o nível de água. Foram 10 anos que ficaram registrados, inclusive, nas poesias de Manuel de Barros. Ele cita, tem uma poesia que é a Carreta Pantaneira, que ele fala desses 10 anos de seca. Então, nós sabemos que essas secas, elas são recorrentes. E é importante a gente dizer que ela não afeta só o Pantanal. Por exemplo, quando teve esses 10 anos de seca no Pantanal, com certeza toda a região onde vem essa água, que hoje é uma região que é muito utilizada pela agricultura, na época estava em seca também. É lógico que ficou muito mais registrada no Pantanal, na história, né? Mas, na época, toda a região de cabeceira dos rios do Pantanal, com certeza, estava em seca. Ali no Alto Paraguai, né? E aqui também, região de Cuiabá, Chapada. Vale do Pochorel ali, que é onde deságua no Pantanal. Tá, temos esses ciclos que acontecem, e são vários ciclos que se interpõem às vezes. Mas, ao mesmo tempo, o que nós podemos fazer para conseguir lidar com isso? E também, nós estamos afetando esse ciclo de alguma forma? A influência humana, o aquecimento global que nós estamos tendo atualmente, ele tem intensificado esses ciclos. É importante dizer que esses ciclos, eles sempre existiram, mas eles podem ser intensificados conforme vai ocorrendo o aquecimento global. E o que a gente pode fazer? A gente pode estar preparado para eles. Já era sabido, já se tinha essa previsão de que um período de seca iria chegar. Do mesmo jeito que a gente pode afirmar, com uma certa segurança, que nós vamos ter ainda nas próximas décadas, talvez em 10 anos ou um pouquinho mais, algum extremo de pluviosidade, de chuva. Do mesmo jeito que lá em 73, você estava ali depois de 10 anos de seca no Pantanal. Imagina se alguém chegasse para você e falasse, o ano que vem nós vamos ter uma enchente histórica em Cuiabá. Talvez a pessoa ia olhar meio assim, descrédula. Mas foi o que aconteceu. Em 73, você estava em 10 anos de seca, e em 74, nós tivemos uma enchente muito grande aqui. Então, essas variações, a gente precisa estar preparado para elas. Tanto para os de secas, e aí eu parabenizo o trabalho do Corpo de Bombeiros, como também para esses históricos e esses eventos que nós temos de cheia. Agora a gente sabe, Major, que agosto é o mês campeão de incêndios, né? Como que o Corpo de Bombeiros está lidando em relação às queimadas ilegais e os incêndios florestais? Como fazer essa prevenção aí? Sim, na verdade, não só em agosto a gente lida com as queimadas ilegais em todo ano. A diferença é que em agosto, de julho a outubro, ela é proibida em todos os níveis no Estado. Então, de fevereiro, de janeiro, esse período, até início de julho, final de junho, existem as autorizações de queima. Então, as áreas legais com autorização para queima podem fazer o uso do fogo de maneira controlada para manejo da sua produção. Só que, de julho a outubro, e agora para esse ano no Pantanal, de julho a dezembro, é totalmente proibido o uso do fogo. Então, ao longo do ano, inclusive nesses períodos, a gente faz as fiscalizações de uso irregular do fogo. Então, as fiscalizações são monitoradas via satélite, essa região não tem autorização, então vamos fazer ali uma fiscalização para coibir, para fazer a verificação em loco e fazer as autuações de uso irregular do fogo. Então, essa é a fiscalização para que isso não ocorra, principalmente também no período proibitivo, de julho, agosto, setembro também. E o trabalho também de prevenção é feito? Sim, o trabalho de prevenção é feito. A prevenção educativa, palestras, formação de pessoal para combate a incêndio, formação de brigada, campanhas na TV, rádio, e tudo isso é feito para mitigar, para as pessoas terem consciência de não fazer o uso do fogo, principalmente de forma irregular. O Batalhão de Emergências Climáticas, ele está preparado para outras situações também? Tem estudado outras situações em Mato Grosso? Sim, na verdade, a parte do Batalhão de Emergências Ambientais lida mais com relação às incêndios florestais e emergências com produtos perigosos. A parte climática, a parte de desastres, enchentes, inundações, todos esses itens, inclusive o Corpo de Bombeiros tem atuado no Rio Grande do Sul, esse período trágico no Rio Grande do Sul, nossa equipe, além de outras, foi, mandou a equipe, todos os estados, praticamente todos do Brasil mandaram a equipe, nós estamos lá com uma equipe de 11 bombeiros, cães de busca e todo o aparato necessário para apoio nessa situação lá. E nós temos essa capacidade aqui, só que não só no nosso batalhão, não só na Unidade de Batalhão de Emergências Ambientais, mas em todas as unidades possuem embarcações, pessoal para fazer isso. Logicamente, as proporções acabam necessitando de mais apoio, dependendo do tamanho dela, mas nós temos, todo o Corpo de Bombeiros, meios para apoiar e para atuar nessa situação. Caio, Bia, agora a gente quer saber, existe uma saída, né, de que forma que nós, sociedade, podemos atuar para evitar esses tipos de catástrofes que têm acontecido no Brasil e no mundo? É, a gente tem que estar preparado, na verdade, para os eventos extremos, porque a gente não pode evitar eles, não tem como evitar um evento extremo de seca ou de chuva ou algum outro tipo de processo natural. Mas a magnitude do impacto vai depender da nossa preparação. Quanto mais preparado nós tivermos, menor vai ser o impacto, menor vai ser a quantidade de vidas que pode se perder, menor vai ser o impacto financeiro, ambiental. Então, eu sempre dou de exemplo o Japão, adoro dar de exemplo o Japão, porque lá, por exemplo, eles vivem tendo terremotos, eles têm terremotos constantemente, mas eles se preparam para o terremoto. Já faz parte do cotidiano deles, né? Já faz parte. Então, quando tem um terremoto, o impacto é pequeno, às vezes, em virtude da magnitude que se tem ali os terremotos. A gente aqui é a mesma coisa, a gente tem que estar preparado para extremos de chuva, extremos de pluviosidade e também extremos de seca. E nós temos que colocar isso no nosso planejamento, porque mais cedo ou mais tarde esses extremos vão chegar. Podemos citar o exemplo agora do Rio Grande do Sul, por exemplo. Lá já se tinha um histórico de vários extremos de chuva. Então, pode demorar às vezes 20 anos para ter um novo ciclo, 30 anos para ter um novo ciclo, mas ele chega. Então, é muito importante que esteja sendo feito todo o planejamento pensando nesses momentos em que vai ter esses eventos extremos e que tenha orientação para a população, que isso seja inserido no planejamento urbano, que se tenha equipes técnicas para desenvolver as ações de prevenção. Que se isso for feito, aí o impacto vai ser menor. Mas aí tem que mudar um paradigma social, né? Completo. Tipo, entender que você vai viver com isso é diferente. Todo mundo tem que aprender, por exemplo, as crianças na escola já lidar com esse tipo de coisa. Mas é o correto. A gente aprender como lidar com, por exemplo, um processo igual queda de bloco ou se tiver uma inundação que fazer ter orientações básicas. Se você tem uma população que vive do lado de um rio, ela precisa estar orientada. Do mesmo jeito que a população do Pantanal sabe lidar com o fogo minimamente, eles vão saber, eles precisam saber. Até mesmo para preservar a vida deles, quando isso estiver ocorrendo, para evitar que ocorram incêndios, né? Então, isso é fundamental que tenha essa orientação. Os pesquisadores já estão discutindo essa questão dos alarmes, né? De avisar a população com antecedência até duas horas antes, um período sobre incêndios, sobre essas chuvas, né? Coisa que não acontece ainda aqui no Brasil, né? Nós temos no Brasil o Semadem, que faz alertas metrológicos. Mas não assim, né? Não, faz até... Sim, tem previsões... Para evacuação e tudo? Tem previsões diárias, tem como cadastrar, inclusive, para receber esses avisos. Qual que é a questão? Que não adianta só você ter o sistema. A população precisa saber que tem esse sistema e precisa ser colocado isso no planejamento. E precisa saber, ah, eu vou ter uma chuva, sei lá, de tantos milímetros, até onde que ela vai impactar? Então, em alguns lugares no mundo onde tem isso muito bem desenvolvido, eles sabem, por exemplo, os mapas de inundação. A pessoa sabe, se chover tantos milímetros, vai atingir minha casa. É, o horário, a hora, como fazer, né? Que ainda não tem essa precisão, né? Tem já o... Se tem, como que fala? O risco. O risco, né? Que sabe que vai acontecer. Mas assim, no dia, para a pessoa conseguir, tipo, evacuar, deixar a casa que nem está acontecendo, não tem ainda. Não, Major, você que trabalha diretamente com isso, você acha que é possível educar a população dessa forma? Sim, é possível. A educação ambiental, como ele bem disse, é... No Japão já acontece. Aqui nós temos essa parte de educação ambiental com o uso do fogo, por exemplo, como eu citei, né? Que são espalhadas principalmente em escolas, porque leva-se para a escola, as crianças levam para os pais, para a família, para os pais, para as formações de brigadas florestais, que são para os adultos. Então, para a parte de incêndio florestal nós temos. A Defesa Civil tem um comunicado, que pode ser, como ele mencionou, um cadastro, que a pessoa pode se cadastrar para receber aviso de alerta no WhatsApp, no SMS, mas ainda também precisa dessa parte de todos os riscos que a pessoa pode vir, né? Não só em centros florestais, que estão mais em foco no momento, mas as chuvas, como a gente me disse, que são a maior parte... E os riscos de deslizamentos, desabamentos, que são a maior parte dos riscos que a gente tem aqui no Brasil como um todo, né? Não só no Mato Grosso, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil como um todo. Tá, agora eu quero saber como que vocês avaliam o trabalho da Câmara Setorial Temática sobre essas mudanças climáticas, né? Esse trabalho que a Assembleia tem feito nessas reuniões, nessas audiências públicas. É, eu parabenizo o deputado Júlio pela iniciativa, a deputada Janaína Iva também agora entrou, né? Faz parte da composição também. Eu acho que é muito importante, porque é um assunto relevante para o Estado. E não é só um assunto da pauta ambiental. É muito importante a gente dizer que a gente discute mudanças climáticas, discutir a preparação, ele é um assunto que abrange a pauta social até a pauta econômica. Citei agora há pouco sobre o impacto, por exemplo, das secas no setor econômico, na agricultura, lá entre 64 e 73, não tinha plantação. O uso que tem hoje do cerrado para plantio da agricultura, agora hoje tem. Então, estar preparado para esses extremos climáticos, discutir esses extremos climáticos, discutir como pode o Estado se preparar para isso, com certeza é o melhor caminho para nós termos o mínimo de impacto possível e para a gente fazer a nossa parte também para evitar que isso se agrave. Com relação à importância desse assunto, da câmera temática, como ele bem disse, a parte econômica, social é importante. A gente vê isso nos incêndios florestais, não só o Pantanal é atingido. Quando o incêndio florestal vem, as propriedades ficam vulneráveis. E quando as propriedades ficam vulneráveis, a economia fica vulnerável. A sociedade que depende daquela produção, os trabalhadores daquela produção, todos eles ficam vulneráveis. Então, a discussão sobre os meios de prevenção, de preparação principalmente em relação a isso, são fundamentais para que a gente consiga ter um gerenciamento e uma adaptação para esses cenários, é muito importante. E tem um impacto até fora de lá, né? Por exemplo, com a fumaça, né? A fumaça. Para doenças respiratórias, para o... Chegou em Cuiabá em 2020. O carreamento dos resíduos, dos incêndios pro risco, que causa danos à fauna aquática e para a vida biológica aquática. Bom, pessoal, esse assunto é um assunto muito rico, a gente poderia ficar por horas conversando aqui, mas o nosso tempo já acabou. Eu queria agradecer tanto ao Major, quanto ao doutor Caio Bi, por terem vindo aqui ao Capivara na Faixa, falar um pouco sobre o assunto, que é importante para nós, para todo Mato Grosso, que vai nos acompanhar. Muito obrigado a vocês dois por terem vindo. Agradeço a oportunidade, foi um prazer estar aqui pela primeira vez. Estamos à disposição para sempre que necessário. Agradeço também estar aqui conversando com vocês mais uma vez. Você já pode pedir música. Posso já. Já vi três vezes. Obrigada, Caio Bi, obrigada, Major. E obrigada a você também, que esteve com a gente em mais uma edição do Capivara na Faixa. Lembrando que toda semana tem episódio novo. Fique de olho nas redes sociais oficiais da LMT. Ouça o Capivara na Faixa na rádio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e assista na TV LMT ou então no YouTube. Curta, comente e compartilhe. Caminha esse episódio para quem precisa ficar ligado nas mudanças climáticas. Até o próximo. Beijo. Tchau.